As autoridades turcas abriram uma investigação sobre o incêndio de terça-feira que deflagrou numa discoteca em Istambul e que causou a morte de pelo menos 29 pessoas e fez vários feridos. Segundo as autoridades locais, o Clube Noturno encontrava 100 obras, mas não tinha as licenças necessárias para fazer renovações. Seis pessoas, incluindo os responsáveis pelo espaço e pelas obras, foram detidas para interrogatório. De acordo com o governo de Istambul, a causa do incêndio ainda está a ser investigada. O Clube Noturno, que esteve encerrado durante o mês sagrado muçulmano do Ramadão, e os seus proprietários estavam a tentar concluir as obras de renovação a tempo do feriado de EIT que se segue ao mês de junho. Entretanto, a polícia isolou a área e cortou o fornecimento de eletricidade e gás natural no bairro com medida de prevenção. Já o presidente da Câmara de Istambul disse que as autoridades estão a inspecionar o edifício para avaliar a sua segurança.